Hoje vamos falar sobre um modelo que é um ícone no mundo da moda, a saia feminina. A saia é uma peça ícone, versátil e atemporal, que pode ser combinada de diversas maneiras para criar looks incríveis e expressar a sua personalidade. Você vai poder conferir diferentes tipos de comprimentos e combinações para você se inspirar e arrasar com as saias em qualquer ocasião. Uma coisa que devemos entender sobre as saias é a sua enorme variedade. Tem as clássicas saias rodadas, as saias elegantes, que são as saias lápis, as descontraídas saias midi, as mais ousadas, que são as saias plissadas e tantos outros modelos. Cada uma das saias possui a sua própria personalidade e é ideal para diferentes ocasiões e para diferentes gostos. As saias longas são perfeitas para criar um look elegante combinadas com uma blusa ou uma camisa. Podem ser estampadas ou monocromáticas, dependendo do seu estilo pessoal. Já as saias midi são versáteis e elegantes. Ficam ótimas com saltos, tênis ou sapatilhas. Podem ser usadas com camisetas para um visual casual ou com blusas mais elaboradas por ocasiões especiais. Outro